Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá Tenho meu corpo fechado nas rezas do jacotá Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou Me vi perdido, o eixo veio me guiar Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar Fui humilhado e Xangô me defendeu Fui perseguido e a com os ventos me escondeu Caí doente ou Mulu quem me curou Estava suja e Emanjá quem me banhou Eu vi a morte, mas Naná me afastou Cuidou de mim e o meu pranto, ela secou Desesperado vi minha fé vacilar Fui renovado com as palavras de Oxalá Se eu fosse só, já não estaria mais aqui Meu orixá quem me ajudou a persistir Na noite escura nos caminhos me guiou E não bando, eu retribuo o seu amor Fui renovado com as palavras de Oxalá Tchau